Boa noite a todos, começando aí a última semana do mês de março e terminando uma semana complicada do ponto de vista político, muito mais do que do ponto de vista econômico, já que nós vimos aí questão de Tribunal Superior Eleitoral proibindo propaganda de um candidato, o outro candidato lançando pré-candidatura que dizem que não é possível, enfim, uma série de questões mostrando que sem dúvida nenhuma daqui os próximos seis meses, já que essa semana termina aí a necessidade de descompatibilização de quem for candidato nas próximas eleições, ou seja, seis meses antes das eleições de outubro, e aí nós vamos entrar praticamente em plena campanha e possivelmente as notícias, vamos dizer, econômicas devem ficar em segundo plano. Nós vimos mesmo a semana passada uma questão de privilégio, uma acusação de privilégio a pastores no âmbito do Ministério da Educação que praticamente tomou o noticiário todo e hoje, inclusive, dizem as agências de notícia que o ministro Milton Ribeiro deve pedir demissão antes da descompatibilização. Interessante, né? Ele é obrigado a ser, se ele for candidato, evidentemente, ele é obrigado a sair até quinta-feira, mas parece que sai hoje. Bem, e na semana passada o dólar continuou fechando em queda pela oitava sessão seguida, perdendo 5,37% do valor durante a semana, ou seja, o real se valorizando em frente ao dólar. Esse patamar foi o menor patamar desde 11 de março de 2020. Lembrando que, sem dúvida nenhuma, isso está acontecendo por vários motivos. O primeiro motivo é que o Brasil é um grande exportador de commodities e essas commodities têm o preço sendo aumentado sistematicamente, como nós já vimos aqui algumas vezes, commodities sendo principalmente alimentos e energia, devido aí à invasão da Ucrânia pela Rússia, que alimenta os temores de aumento da inflação no mundo todo. E aí provocam essas preocupações com o crescimento econômico. Mas aí, voltando ao nosso assunto, os países exportadores de commodities têm se beneficiado da disparada dos preços dessas commodities. Além disso, os juros em patamares elevados no Brasil e o diferencial desses juros em relação aos juros dos Estados Unidos também contribuem para que o fluxo de aumento do dólar seja maior nesse momento no Brasil e, evidentemente, isso faz com que o preço do dólar diminui. O Brasil passou, atualmente, a ser a segunda maior taxa de juros reais do mundo, atrás apenas da Rússia, que ninguém quer saber, com receio das punições que os países ocidentais podem fazer. A nossa taxa básica, como nós vimos na semana passada, é de R$ 11,75 e vai para R$ 12,75 na reunião de 1º de maio, perdão, do início de maio, como, aliás, o Banco Central já sinalizou. Na sexta-feira também tivemos a divulgação do IPCA-15. Como nós sabemos, o IPCA-15 é a que mede a inflação do dia 15 do mês ao 15 do outro mês. Não é a oficial. A oficial é do dia 1º ao dia 30. Mas é uma prévia, sem dúvida nenhuma. E ficou em 0,95%, uma taxa extremamente alta, puxada pelos preços dos alimentos. Interessante que a gasolina já não foi o grande motor. O motor foi os alimentos. Pior, sem dúvida nenhuma, para as classes menos favorecidas. Isso fez com que a confiança do consumidor na economia voltasse a cair no mês de março. Enfim, o relatório FOCUS de hoje, que saiu, olha bem, já conversamos sobre isso aqui. O relatório saiu às 10 horas. A semana passada também ele saiu às 10 horas. E dizem que isso já é resultado do momento de paralisação dos funcionários do Banco Central dentro dessa questão aí de todos os funcionários públicos. De modo, desculpem, de modo que o relatório FOCUS de hoje não tem... A única mudança importante que tem é que as previsões para a inflação de 2022 passaram para 6,86, acima do teto da meta. Os demais índices ficaram quase todos estáveis, sem grandes variações, como, por exemplo, o crescimento do PIB desse ano continua em meio, do ano que vem em 1,30, e a Selic em 13, isso quer dizer que nós vamos ter mais dois aumentos, segundo a opinião desses economistas. De modo que não tivemos grandes variáveis na prévia, da prévia, da previsão dos economistas aí do relatório FOCUS, como nós dissemos. Bem, a gente tem que ver como é que vai continuar o impacto dessa guerra, principalmente na questão de fornecimento de matérias-primas, e espero, sem dúvida nenhuma, que ela não demore muito e que eles cheguem a um lugar comum para fazer com que a paz volte àqueles países. Vamos dizer, durante essa semana, como vai ser, nós temos aí, foi anunciado também, a permanência do governador Eduardo Leite, que pode ser um possível candidato à presidência da República do PSDB, e outros eventos políticos importantes que nós vamos ter nessa semana. Do ponto de vista da economia, não temos grandes indicadores, a não ser o fechamento do dólar no dia 31, mas não deve ser nada significativo do que nós estamos vendo, deve fechar aí por volta de 4,75, 4,80, sem grandes mudanças nesse cenário.